Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Brandão e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Trazendo mais um vídeo também de Fortnite, trazendo dicas pra você conseguir recompensas de grátis no Fortnite. Eu pensei em fazer um vídeo pra falar daquela Rubik que veio agora, que é só você completar tarefas e você conseguir a skin totalmente de graça, com picareta e não sei mais o que lá. Mas eu achei mais interessante trazer aqui um modo que é pra você conseguir três recompensas e até, talvez, conseguir V-Bucks. Os V-Bucks, eu vou explicar pra vocês, não é tão simples e talvez muita gente, ou a grande maioria, não vai conseguir ganhar. Mas as outras três recompensas você consegue sim, com tarefas super simples e eu vou mostrar pra vocês. Pra isso, eu só vou pedir pra vocês que se inscrevam nesse canal, ativem o sininho e se tá gostando do vídeo, deixa o like que me ajuda bastante. Sem enrolação, vamos lá pra tela do meu computador. Estamos aqui na página NBA Team Battles Fortnite. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo, que é só você clicar nele que você vai ser direcionado diretamente aqui pra essa tela, onde você vai logar com a sua conta Epic e fazer as tarefas que são muito simples. Eu já fiz um outro vídeo aqui pra você ganhar spray, tela de fundo e, enfim, outras coisas que deu muito certo e agora esse aqui também vai dar. Começou agora três tarefas pra você concorrer a esses três prêmios. Um spray, que é o rodar, um banner, que é essa bolinha de basquete e mais um troféu no NBA Campeonato, tá? Então, assim, são essas três tarefas, essas três recompensas que você precisa fazer algumas tarefas que são muito simples e eu vou mostrar pra vocês. Por exemplo, eu não fiz quase nada, eu só entrei e deixei meu jogo aberto e eu tô aqui já pronto pra pegar um ponto se eu ficar 24 minutos nesses modos aqui, solo, do trio e squad. Lembrando, gente, se de repente você tá jogando criativo ou tá jogando algum outro modo que não se enquadra nesse aqui, você pode ficar 50 horas jogando e você não vai conseguir completar e acumular pontos aqui pra conseguir completar essas tarefas, tá? Então, preste atenção, é somente solo do trio e squad, nem arena você pode. Então, aqui pra você conseguir um ponto pra sua equipe, você vai só ficar 24 minutos jogando nesse modo e você vai conseguir completar uma tarefa. Depois disso, tem outra tarefa que vai ser desbloqueada, como você tem que fazer a primeira, outra, outra e outra. É muito simples, gente. Pelo que eu entendi aqui, são tarefas de você só ficar jogando, né? E as outras talvez você tenha que completar alguma tarefa comum ou incomum, enfim. Coisas muito simples que vão te dar essas três recompensas totalmente gratuitas. O que você precisa fazer primeiro? Eu aqui, ó, talvez não vai aparecer pra mim a forma de você escolher um time, porque eu já escolhi aqui, eu tô aqui, ó, New York Knicks. Então, esse aqui é o meu time que eu entrei, apenas pra completar, que tem que ser assim, você tem que entrar num time, pra você praticamente ser fã do time e fazer parte dessas tarefas. Então tá aqui, ó, completo tarefas de desafio para desbloquear o Fortnite Spin, In Game Cosmetics Play e por aí vai. São aquelas três recompensas que eu mostrei pra vocês, mas vocês vão entrar nesse site e você vai escolher entre os melhores times. Eu já escolhi e você vai escolher a sua, tá aqui, ó, com todos esses times, pode ver que pra mim não tá aparecendo Saiba Mais, porque eu já escolhi aqui, ó, Knicks, tá aqui, ó. Então eu não posso mais. É só você escolher um desses, depois voltar pro perfil aqui, inicial, você vai ver que vai tá computando aqui tudo que você fizer, completando as tarefas diretamente no jogo. Então é muito simples e muito fácil. Lembrando, gente, ó, eles deixaram até agora uma mensagem que assim, ó, os fãs não são elegíveis para V-Bucks, porém, todas as equipes estão lotadas. Se sua equipe ficar em primeiro lugar, você não receberá o V-Bucks como prêmio, mas ainda receberá o troféu do campeonato da NBA de volta, bling. Se algum membro ficar inativo por muito tempo, você terá a chance de ocupar o lugar dele, desbloquear tarefas extras e competir pela oportunidade de ganhar V-Bucks. Por isso que eu falei, você pode até ganhar V-Bucks, mas isso vai depender se algum membro ficar inativo, o que é muito difícil. Então não conte com esses V-Bucks, conte só com essas tarefas, com essas recompensas aqui, o que eu já acho bem legal. Já que a gente fica jogando direto aqui no Fortnite, não ganha absolutamente nada, eu acho legal completar essas tarefas e fazer com que essas recompensas venham para a nossa conta. Eu acho bem bacana. Então é isso, gente. Fica aí a dica para vocês. Eu vou deixar mais uma vez aqui, ó, o link desse site na descrição do vídeo, que é só você clicar, linkar a sua conta, como eu já fiz no outro vídeo. E pronto, começar a completar as tarefas e concluí-las para conseguir mandar para a sua conta essas três recompensas. Lembrando que se você ainda não apoia ninguém na loja, o meu nome é Bradock RP, vai passar em algum momento aí, ou também vai estar na descrição do vídeo. Se você puder me apoiar, eu te agradeço demais, você vai me ajudar muito, tá certo? Eu vou ficando por aqui, gente. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui. Fui.